Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. Gigante da Premier League anuncia, de forma oficial, a contratação de Richarlison. Richarlison está com 25 anos e atuará pelo quinto clube em sua carreira. Ele que foi revelado pelo América Mineiro, passando também pelo Fluminense até chegar ao futebol inglês onde, além do Everton, atuou com as cores do Outford. Um dos principais nomes brasileiros da Premier League, Richarlison está de clube novo. O jogador, que havia sido novamente o grande nome do Everton na última temporada, era alvo de clubes como Chelsea e PSG, mas será reforço do Tottenham. Na manhã desta sexta-feira, o clube londrino anunciou, de forma oficial, a contratação do atacante, que será o terceiro brasileiro no plantel da equipe. Depois de terminar a temporada em alta, o Tottenham foi com tudo ao mercado, e, para a próxima temporada, promete brigar por títulos. Depois de um início de temporada bastante regular, Richarlison cresceu de rendimento e somou 16 participações diretas em gols na Premier League. Além disso, na seleção, o jogador aproveitou muito bem suas últimas oportunidades e ganhou ainda mais moral com o Tite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí